Oi, gente, tudo bem? Vocês estão cansados de vlog? Gente, hoje é a Adri e eu, completamos 4 anos de casado. Não sabemos o que vamos fazer. Hoje eu acordei, tomamos café e eu gravei alguns vídeos pra vocês. Tô até com a roupa da gravação. E o combinado era gravar só alguma coisinha e sair, né? Fazer alguma coisa diferente hoje, dia sexta-feira, 15 de março. É... Inclusive tem vídeo do meu casamento aqui, tá? Demos banho nas crianças. Tiaguinho tá aqui já arrumado. Comeu, almoçou, tomou vitamina, comeu gelé de macotó. Luís também almoçou, tomou vitamina. Botei um desenho ali, ó. Que nunca botei antes, Peppa. Só pra ver se eles se distraem. Ah, meu filho. Tiago adora bater a porra. Só pra ver se eles se distraem um pouco e não dormem. Porque banho tomado e barriga cheia, esse horário eles dormem. E eu não quero que eles durmam. Eu não gosto de botar Peppa. Não é um desenho que eu aprovo. Nunca botei. Mas botei ali pra ver se eles se distraem e não dormem. Porque é uma novidade o desenho novo, né? Mas tô olhando. Se falar alguma besteira ali, eu tiro. Gente, ano passado, a gente também não sabia o que a gente ia fazer. Acabei não filmando. E no final a gente falou, caraca, ia ficar um vlog tão legal. Que a gente fez várias coisas diferentes. Uma pena. Até inclusive o lugar que a gente foi ano passado, fechou. Então uma pena a gente não ter filmado, né? Então hoje eu decidi que eu vou filmar, tá? Se no final das contas a gente não fizer nada demais e tal, aí eu não posto. E é isso. E eu tô bem normalzinha aqui. E vambora. Tô só esperando a Eder se arrumar agora. Cheguei e dormiu. Tá ali. Vou ver se acordar demais já já vai dormir também. Que já tá na hora mesmo. Né, filha? E eu, gente. Não passei batom. Escovei o dedo e esqueci do batom. Aí como eu falei pra vocês que eu trago essa necessaire aqui. Aí eu vou passar. Um batomzinho. Cor de boca, nude. Ó. Uma marca. Se eu não me engano foi a Juliana que me mandou. Não tenho certeza. Aí fica aqui no porta-luva. Não tenho certeza. Tá feliz agora, filha? Tá? Hum, com sua barriga de fora. Fala do seu pai tampar sua barriga. É... Mamãe. Gente, viemos pra Petrópolis. Desde já tá lá na frente com Louise. Vai lá, filho. Vai lá brincar também. Olha lá, sua irmã tá lá. E, Thiago, vai, filho. Filha, e ela tá com um sapato... Oi, Beteléu, que você vai brincar aí, Beteléu. Vamos continuar a brincar com a Louise? Essa é a entrada dela pra mim, hein, tia? Vamos deixar as crianças brincando um pouquinho, mas eu não vou sair daqui, não. Parando do trampo ela aqui. É, meu amor. Você tá riscando, tá, filho? É... Filha! Não, dois anos. Olá! Gente, estou aqui olhando as crianças, que pode até deixar e andar por aí. Mas é ruim que eu deixe, hein? Ó, Louise tá lá subindo no escorrego. O Thiago tá lá também. E eu tô aqui vendo, ó. E aí depois ir lá comprar alguma coisa pra gente comer. Olha só que comemoração de quatro anos de casada. Depois que a gente tem filho é assim, mas eu acho o máximo. Era exatamente o que eu imaginava estar vivendo depois de quatro anos de casado, né? Com os meus filhos. É isso aí. Oi, filha! Você tá cozinhando? Sorvete? É? Vai, filho! Ele nunca foi, então. Vai, filha, de novo, vai. Aê! Eita! Vai, de novo, de novo, filha. Vai escorregar. Oi! Ei! Olha muito bem, hein, mamãe! Uhuuu! Ei! 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 Ei, papai! Nosso programão comemorando quatro anos de casada. Foi isso. Assistindo as crianças brincando aqui. O nome do nosso filme é A Volta dos que não foram. Tentamos, mas não chegamos. É, tá empurrando o neném Muito bem, meu filho Muito bem Vai pegar o neném? Tem que tirar ela do cinto Tá vendo? Ela usa cinto também Igual você Isso O neném vai botar ela pra escorregar Viemos aqui no mercado Vamos Ela tá aqui Gente, olha o que tem aqui Franuir, meu amor Que eu procurei tanto Pois é Pois achamos Pois eu vou levar Luiz tá rindo pra caramba aqui, meu cabelo Igual uma doida Viemos comprar algumas coisinhas no mercado Aí eu achei o Franuir E a Eder pegou um de cada pra mim E ai, eu era doida pra provar isso Olha, gente Crianças são com fome, né A gente não trouxe vitamina Achei isso aqui no mercado O Thiaguinho tá mandando ver Vamos ver se o Luiz Vai gostar também Nunca provei Nem sei se é bom Mas o Thiago gostou Ó, de maçã e banana Que gostoso Agora estamos indo embora A minha felicidade foi ter comprado esses Franuir, gente Nossa, tô procurando há muito tempo Eles não vendem online E já foi minha alegria Agora a gente vai lanchar aqui no carro E essa foi a nossa comemoração O que vocês acharam? As crianças estão ali comendo biscoito Ó, gente, esse é o meu Aquele ali é do Eder E nós vamos comer aqui dentro do carro Veio o guardanapo? Não veio guardanapo Vamos comer com lenço Ó, gente Cadê o seu? Deixa eu mostrar Uma coisa A gente começou a colocar o Alpáceo e o tomate O Thiago apontando Tudo o Thiago quer Quer um pedaço? Quer? Muito gostoso, né, filho? Hum? Muito bom É de frango E essa foi a nossa comemoração De quatro anos de casar Gostaram do vlog? Tá gostoso do pão, meu filho? A Luísa tá comendo rosquinha Que é mais, filha O Thiago tá comendo nosso pão Gente, a Eder tava falando Isso aqui é um sorvete Com uma frangueza dentro É muito famoso isso aqui É... Ah, falando o que? Vai chegar lá embaixo Tudo derretido Tá, a água que tem no bobo Então, eu tive a ideia Da gente comendo alguns no carro Pelo menos pra gente provar Do jeito que é, né? Só que isso aqui também ficou famoso Porque alguns lugares falam Que vem com bicho dentro E tá meio que escuro aqui Eu tô com medo de estar com bicho E eu não enxergar Então vamos lá Ó, frangueza Hum, não vai gostar Não, azedo Na verdade É frangueza congelada Com chocolate E a gente coloca tudo na boca Mas eu tô com medo de ter bicho E agora? Muito ruim Tô com medo de estar com bicho Tá vendo? Muita gente filma que tem bicho aqui dentro Tá vendo? Eu tô com medo de ter também Tô olhando Gente, eu olhei tudo Nenhum bicho Então essa metadinha aqui, ó Nada demais, gente Nada demais Agora a Eder vai dar a opinião dele Achou ruim? Sério? Mentira Mas que não é nada demais? Não é nada demais Ó, não compra Cara, 40 conto Uma propaganda que fazem Isso aqui Eu gosto muito de chocolates diferentes Eu gosto de frangueza Eu gosto de coisa azeda Mas não é nada demais Então isso não é azeda não É o primo do limão É bem azeda E o chocolate mesmo Como chocolate Não dá muita quebrada não Corrido Também não curti Tiaguinho e Luiz Já comam Chupetinha e manta Pra dormir Vão chegar lá dormindo Com certeza O carro tá geladinho Vamos tirar esse sapato, meu filho Hã? Mamãe tira o outro A gente tirou um Mamãe tira o outro Pra ficar confortável Isso Agora é só botar a chupetinha de novo Pra dormir Isso E estamos indo embora Ó, gente A gente comprou O de chocolate preto Que eu filmei pra vocês E também de chocolate branco Agora eu vou provar o de chocolate branco Não vai dar pra provar minha cara não Porque a gente tá no meio da estrada aqui De Petrópolis Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Entendi nada Tem nada de chocolate branco aqui Não entendi não Não entendi Mas enfim Deixa eu provar Pera aí Olha Hum Tem chocolate branco dentro Eu acho Eu acho São duas camadas Não vi bicho não, hein Hum Esse eu gostei mais Gente Esse eu gostei bem mais Esse valeu a pena Poxa amor Esse é muito melhor Vem muito mais chocolate Achei Hum Sei que eu gostei bem mais De verdade Até se tivesse bicho eu comia É porque A framboesa Ela é congelada Ela é congelada Entendeu Hum 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 Esse é com chocolate branco Outro é com chocolate meio amargo Achei mais desse Chegamos em casa As crianças já mamaram Fiz vitamina pros dois Tomamos banho E agora só esperar eles dormirem Estão aqui Vendo um desenho Pra dormir É bom fazer esses passeios Né gente Mas chegar em casa Tomar um banho gostoso Encher a barriga É maravilhoso também No aconchego do nosso lar É Defender embaixo Cuidar de Berlim Veneza Quando ele subir Ele vai tomar o banho dele também Relaxar junto com a gente E olha o perfume Que eu vou usar Gente Deixa eu tentar colocar aqui na luz Porque tá tudo apagado E eu tô sem bateria Pra ligar o flash do celular Nana Nenem da Borse Eu mostrei pra Eder Eder Nossa Que cheiro de banho gostosão Se amarrou Provavelmente vou comprar um pra ele também Eu amo usar isso aqui Na hora de dormir gente Essa vibe de cheiro Sabe Cheiro de talco pompom Uma delícia pra dormir Uma delícia pra botar na roupa Das crianças também E como o Eder Amou Se apaixonou Nós quatro Vamos dormir com esse cheiro Então ó Uma única borrifada Nas costas de Louise Uma única borrifada Na de Tiago E eu não quero aparecer Porque eu tô super à vontade Gente E nem penteei meu cabelo Então Vocês vão ver Umas borrifadinhas Só nas minhas pernas mesmo Mas a terra É mais a terra É assim Foda E vazia E está tudo escuro Então Deus diz E finalizamos com uma comida japonesa Depois que as crianças foram dormir Pensa num cheiro bom que tem isso Gente Eu não amo sabor não Eder ama Mas o cheiro é sensacional Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Tchau, tchau Tchau